Transmutação humana É a alquimia capaz de trazer a vida a custa muito Bem, como toda alquimia, ela possui um outro equivalente E o meu irmão Uau, não foi uma exceção disso Esta é a condição que eu pisar no reino de Deus É por isso que precisamos da pele filosofal Para obter os nossos corpos de volta O meu e o meu Eu vou nos consegui O meu paraíso tem que usar toda a minha força Como?